Eu sou a Dai Oliveira, você tá no cantinho dos arteiros e hoje eu vou te ensinar a desenhar um picolé de Minion. Vamos começar então pelo esboço com o lápis bem levinho, sem apertar a ponta do lápis no papel. A gente vai começar fazendo um formatinho bem clarinho na folha, olha só. Vai ser um formato arredondado, aqui na parte de cima bem redondo mesmo e vai ser meio tortinho assim pro lado. Ó, vamos descendo, descendo, arredonda um pouquinho embaixo e junta esse formatinho aqui. Agora aqui em cima eu vou começar fazendo um círculo bem grandão pro primeiro olho do Minion. O círculo não precisa ficar perfeito, precisa ficar clarinho, beleza? Logo do ladinho eu já vou fazer outro círculo grandão, do mesmo tamanho, mais ou menos assim. Aqui do lado eu já posso puxar três tracinhos mais retinhos e agora mais três vindo aqui fora. Vamos aqui fazer a pontinha desse óculos também. Vamos pegar aqui o meio e vamos dar um belo espacinho aqui pra baixo. Agora eu vou fazer um arquinho vindo aqui pra cima, arredondo, arredondo e aí eu vou descer bastante até aqui embaixo. Olha só, aqui desse ladinho eu não vou subir tanto e já vou arredondar aqui pra baixo, pra ficar esse sorriso, essa boca aberta mais tortinha, beleza? Agora eu vou vir aqui dentro desse círculo e vou fazer outro círculo. Um pouquinho menor, desse jeitinho aqui. Repito esse processo aqui do lado, faço esse círculo e agora desse ladinho aqui eu vou fazer uma curvinha pra cima e vou fazer um círculo só que quebradinho, ó, só vai aparecer um pedaço dele desse lado. Já desse aqui eu vou fazer um círculo que vai aparecer inteiro, vou fazer uma bolinha preta no meio e uma bolinha preta nesse aqui também, beleza? Vamos fazer esse tracinho de volume desse lado. Agora olha só, eu vou pegar essa ponta e vou puxar um traço até aqui. E pra fazer o formato dos dentes dele, perceba, olha só, eu vou vir aqui em cima, vou descer arredondando até ficar mais retinho embaixo e aí eu faço a mesma coisa do outro lado, aí dá essa sensação de dente. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, dois tracinhos que vem do redondo pro mais reto e aí eu arredondo as pontinhas pra ficar parecendo o dente mesmo. Vou fazer o pedacinho desse dente aqui que também tá aparecendo e esse do ladinho. Olha só, bem legal, né? Continuando aqui embaixo, olha só, vamos fazer a língua. Arredondo o tracinho um pouquinho mais reto e já desço. Desse lado vamos subir um pouco e já descer arredondando também. Nesse cantinho, vamos lá, curvinha, bem arredondado e agora a gente sobe até encontrar esse outro tracinho ali em cima. Posso pegar minha borracha e já apagar essas linhas que estão sobrando pra não confundir a nossa visão do desenho. Agora o detalhezinho da garganta. Vou aqui arredondar um tracinho, fazer uma gotinha aqui dentro, olha só. E repito esse processo do outro lado e dá essa sensação de garganta que ele tá com a boca bem abertona. Agora aqui embaixo a gente vai fazer uma faixinha. Lembrando que isso aqui é um picolé de Minion, então ele vai ter uma aparência mais derretida, digamos assim. Olha só, a gente vai virar essa faixinha mais ou menos até aqui, vem do outro lado e completa também. E a faixinha de baixo que a gente já faz levemente derretendo pra dar essa sensação bem legal pro nosso picolé. Ele também vai ter alguns detalhezinhos de derretido, como por exemplo aqui, fica interessante. E você pode ir adaptando no seu desenho pra deixar ele bem legal e personalizado, beleza? Fique livre pra usar a sua imaginação. Agora aqui embaixo, olha só, tracinho reto vindo aqui pro lado, outro. E a gente arredonda a ponta pra fazer o cabinho do picolé. Nesse cabinho do picolé a gente pode colocar alguns detalhes também, como por exemplo essa curvinha. Fica interessante, uma leve sensação de madeira, sabe? E aqui na língua também fica bem legal se a gente fizer algo mais derretendo nessa língua. Vindo aqui pra cima, como um bom picolé de mini, a gente tem que ter alguns cabelinhos. Simplesmente essas curvinhas, algumas na frente, pra dar a sensação de estar na frente por conta da perspectiva, ó. Você faz um pedacinho dentro do formato e o que tiver atrás, você faz um pedacinho atrás. Sem vir aqui pra dentro desse formato. E aí já dá a sensação de perspectiva, beleza? E bem simples assim, ficou pronto o meu esboço. Agora é aquele momento que eu vou pegar o meu esboço, vou limpar ele e vou revisar. Se tiver alguma coisa que você queira mudar no seu desenho, esse é o momento, porque a gente ainda não contornou com canetinha, beleza? E como o lápis tá bem levinho, você pode apagar e modificar o quanto você quiser, sem estragar a folha do seu desenho. Então, bora revisar. E aí já dá a sensação de vermelho. E aí já dá a sensação de vermelho. Desenho revisadinho, separei aqui canetinhas pretas e bora fazer a arte final, todo o contorno do nosso picolé de Minion. Prontinho. Agora, separei algumas canetinhas e eu vou fazer a colorização. Não esqueça que você pode usar o material que você tem na sua casa, como giz de cera, lápis de cor, tinta, enfim. E use as cores que você preferir. Solte a sua imaginação e bora colorir. E aí já dá a sensação de vermelho. Bora desenhar.com.br é o site do melhor curso de desenho online que você já vai fazer na sua vida. O link tá aqui na descrição do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, comentar o personagem que você quer ver eu desenhando aqui no Cantinho dos Arteiros. E segue também o Instagram e o TikTok, arroba Cantinho dos Arteiros. Um grande beijo pra você, até mais e bons desenhos!